Fui na Bahia e joguei No mercado dele, no mercado dele A liberdade visitei Manchagui no terreiro, manchagui no terreiro Salve Oxalá, salve rei Xangô Salve Ogungue, rei santo protetor Salve Oxalá, salve rei Xangô Salve Ogungue, rei santo protetor Liberdade, liberdade Liberdade, liberdade Vamos jogar, vamos gingar Tá na hora, Câmara Vamos jogar, vamos gingar Onde mora o Valdemar Vamos jogar, vamos gingar E sabia, vadia Vamos jogar, vamos gingar No mercado dele, no mercado dele Vamos jogar, vamos gingar Tá na hora, Valdemar Vamos jogar, vamos gingar E sabia, vadia Vamos jogar, vamos gingar No mercado dele, no mercado dele 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 Vamos jogar, vamos ligar Tá na hora, Valdemar Vamos jogar, vamos gingar E sabia, vadia No mercado dele, no mercado dele No mercado dele, no mercado dele No mercado dele, no mercado dele No mercado dele, no mercado dele